Música Pera aí, fica parado, só pra gente entender O amarelo é o Lips, o vermelho é quem? O vermelho é o Poser Eu sou o azul, que o verde tá me empurrando aqui Ai, e o verde é o Bob, o apressadinho Nossa, eu já fui curto Mano, o jovem é o apressadinho Galera, todo mundo aqui no chat Hashtag apressadinho, mano Opa, opa E aí, jogo de comadre Mano, não dá, o Lips, ele tá jogando bem, mano Ele tá jogando bem Aqui, aqui, aqui Pera, eu sou o azul, sou o azul Vou pra cá, ai, ai, não, 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 não Ai, ai, ai Escondi Ai, não, 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 não Ah, mano Eu odeio essas minhocas, mano Não, não, minhoca não É, beleza Nossa Mano, o Lips é muito apelão O Lips é muito apelão Mano, por que eu tô assim, eu sempre no meio? Não, 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 não Não parece pra mim Olha, ele tava lá quietão Não, não, pera, 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 pera Não, 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 não Aí, aí Não, não, não Não, 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 não O Lips, o Lips que é o amarelo? É Muito apelo Pé, aí, Bowser Vai, vai, por... Mano que... Olha aí Que descontrolado, mano Pega, Lips Ih, congelou, mano Pô, que joguinho de comadre vocês estão, hein? Nossa! Primeira vitória do Bowser? Não, eu ganhei duas já. Pô, devia ter uma contagem de vitórias, né, mano? Não, 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 não. O Spock ganhou. Ganhei? Não, não, não. Não se bate, não. A gente tem que deixar essa bolinha lá. É, lá pro outro lado. Eu já fui livre. Jovem, jovem, jovem. Se esconde. Não vem. Troca de arma, troca de arma. Não tá. Ah, não. Aquele abraço. Por que caiu um negócio de... Aquele abraço. Ai, ai, ai. Eu ia beitar, mano. Uau. Nossa, eu fui com tudo, mano. Vou fazer o amarelo, o amarelo. Amarelo. Muito bom, mano. Ai, ai, peraí. Ai, não. Eu escorreguei, mano. Nossa, agora. Nossa, já fui, já. Opa. Como é que vai lá pra cima? Ai. Ai, ai. Oxe, a arma tá ali em cima. Oxe. Aqui não é de arma, só é de desviziar. Ai, ai, ai. Ai, sai, 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 sai. Opa. Ai, ai, ai. Eu morri de nada. Vem cá, velho. Entalei. Nossa. Nossa. Toma. Toma. Abaixa aqui. Ai, não, não, não. Para, para, para. Uuuh, moleque. O que é isso? A hora que vir o chefão, deixa o seu chefão pra galera ver, tá? Espera, espera, espera. Ai, 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 ai. Desumida mais comigo mesmo. Nossa, eu só vi o gelinho na minha cara ali. Respeita o Pocão, mano. Ai, 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 ai. Não, bazucona, bazucona, bazucona. Ai, ai, ai. Porra. Mano. Eu não tô em controlar a bazuca, mano. Eita. Ai, 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 ai. Gostei desse não. Ai, 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 ai. É... Tô só olhando. Eu fiquei só olhando, mano. Beleza. Não, 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 não. Ei, isso aqui não. Não, 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 não. Não, 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 não. É daqui, é daqui. O que? Ai, 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 ai. Ah, não, 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 não. Não cobre-me, não. Toma aí. Basta a cobra do meu ralo. Não! Não, mano. Isso vai no caminho. Nossa. Ah, mano. Galera, pra quem não sabe... Espera aí, deixa eu falar, gente. Pra quem não sabe, o Foser morava em Bacabal. Aí teve um dia que simplesmente saiu uma cobra do ralo dele, mano. Não aguentei, eu comecei a dar risada, velho. Ai! 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 Nossa. Aí saiu uma cobra do ralo do cara. Espera. Jovem, a gente não pode se bater, mano. Não caiam os dois. Ai, não dá. É, caiu a primeira vez. Vai, jovem. Tira neles, tira. Nos ferro, nos ferro deles, jovem. Nos ferro! Jovem, nos ferro, jovem. Mano, olha isso! Ele tava voando! Não! Eu ia pegar a detralhadora! Nossa, eu fui nessa. Nossa, mano. O que você fez, velho? O boneco travou no piso. Não, não! Ele é agressivo, ele é agressivo! Mano, se você perde aí, você vai ganhar. Não, 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 não! Ô, mano. Eu fiquei muito triste, velho. Fiquei muito triste. Pera, 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 pera. Não! Metralhadora! Não, cobrinha não! 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 Cobrinha não, mano! Cadê o? Oxe! É beleza? É beleza, irmão? Tudo surto, cara! Já era. Elimineu o Bowser. Ai! Deixa os dois se revolver lá. O quê? Ai, ai, ai! Não! Ah, mano. São sujo! Ai, ai, ai. Nada. Vocês estavam esperando a gente resolver ali. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não! Não, 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 não! Opa! Respeita o pai, mano! Deitei. Levantei. Deitei. Ai, mano! Ai, nossa! Não, minhoquinha. Ô, vamos fazer o jogo sem minhoquinha, velho. Pô, na humildade, mano. Caraca, o outro ali tá te soltando mais fogo, o quê? Galera, por favor, mano. Vamos falar pra galera. Joguinho sem minhoquinha, mano. Não dá, não. Ai. Ai, tem treinador. Opa, como é que é? Ai, já vem com a minhoca, ó. O Fonzer ganhou. Você vê o nível dessa partida. Caraca! Cadê o Fonzer? Eu tava atrás da árvore. Eu tava atrás da árvore. Eu tava atrás da árvore. Malandro, é óbvio que você tem lá óbvio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O Fonzer ali já vai desligitar do planeta aqui. Sai, 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 sai. Ah, não. Ah, mano. Eu tava ganhando muito, velho. Eu vou falecer. Ai. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Ai, eu já fui pra vala. Ai. Ai, ai, ai. Ai, não, mano. Caraca, Luiz. Ô, Luiz, vai tomar um banho, vai. Não. Essa aqui é trincheira, hein. É guerra de trincheira isso aqui, ó. Cola aí, cola aí. A minha arminha voltada ali, ó. Cola aí. I'm down. I'm down. I'm down. Não. 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 Pra mim chega. Bata eles, fuck. Mano. Se eles tiverem muito apelão, velho. Se bater não, se bate não, se bate não. Agora, a gente tem que jogar contra eles. Não, tira não, não adianta nada. É só ele pegar e pronto. Caraca. Começam umas combadas ali já, né. Tá sendo combado, mano. A galera tá filtra. Tá sendo combado, mano. Não, me bate não. Nossa, pessoal, tá filtra. É, agora a gente pode se... 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 se egredir aqui, eu acho. É, já me engrediram aqui já. O próximo é mais da hora. Eita, eu me mato. Agora eu achei que era o... E é fôzão? Qual é fô de beleza? Cacai, e aí fô de beleza? Mano, ele é muito descontrolado, velho. Muito obrigado. Peraí, deixa eu dar oi. Deixa eu dar oi. Peraí. Peraí. Beleza. Beleza. Acho que agora é o boss fight lá de novo. Pega lá, Paco. Para de se atirar, cara. Pega lá, Paco. Pega lá, Paco. Pega lá, Paco. Pega lá, Paco. Pega lá. Eita, eita. Eita, mamãe. Nossa, agora eu fui, mano. Pega lá, Paco. É uma outra. É uma outra. Pega lá. Aí, cobre. Sai de perto de mim, ó. Pega lá, Paco. Pega lá. Pega lá, Paco. que eu tô falando. Olha o tamanho desse negócio. Ai, ai, corre! Ih, Bob, ele não vai conseguir ganhar, não? Não tem como, velho. Não é por acerto. Vai, Pozo. Vai, Pozo. A pistola, Pozo. Ai, ai, não. Se esconde, se esconde. Se esconde, vai. Mas, galera... Se esconde, se esconde.